A televisão do Brasil e do mundo inteiro está anunciando que daqui a dois dias eu vou estar em execução. Eu quero me autofilmar. Se forem me executar, eu quero a minha filmagem. A câmera é perfeita, cara. Esses são os terroristas. Os terroristas. Islâmico. Islâmico. O quarto é dividido entre dois terroristas, um assassino, que já executou dez pessoas. Meu nome é Marcos Archa, 29 anos, solteiro, porque vagabundo não casa. Eu que quis conhecer ele. Sabia que estava rolando o negócio de ir lá e trazer uma maconha e fazer uma grana. Mas nós éramos apenas pequenos traficantes, garotos se divertindo na América. É uma coisa que tem que fazer uma regressão e ver até o que aconteceu com ele, se ele não teve carinho, o que que ouve. Curumim era um cara que nem um garoto da Zona Sul de 18, 20 anos, como todos nós, na verdade. Frequentávamos ali a Praia do Pepino, que era a Praia do Pepe na época, que era o ponte do Rio de Janeiro. A gente frequentava a Ípica à noite, tinha o Cineminha de Domingo, o Bar Lagoa, o Baixo Gávea, o Rá, o Baixo Leblon. O Curumim estava sempre transitando por ali, né? E naquela época ele já fazia as maluquices dele, só que a gente não sabia. A gente pertencia a tribos diferentes. Eu surfava, ele era do voo livre, mas estava sempre ali, tendo um ponto em comum. E Curumim, de vez em quando, você via aquela figura carioca passando, até o dia que você ouve que ele trouxe o skunk para o Brasil, aquela maconha da Holanda. Então, volta e meia, ele estava aqui na cidade e ele era o cara que tinha um produto que todo mundo queria. E aí passaram os anos, Curumim foi preso, chegou a notícia que ele tinha sido preso com 15 quilos na Indonésia. E todo mundo ficou chocado, foi condenado à pena de morte. Um dia, um amigo dele me liga, falando Prado, Curumim está no presídio, querendo fazer um filme sobre a vida dele. Eu vou fazer um livro, vai ser um livro biográfico. Queria saber se você tem interesse em pegar depois esse livro, transformar num roteiro e num filme. E eu fiquei pensando, um filme de ficção, de que forma financiar esse filme em primeiro lugar. Porque Curumim viajou o mundo inteiro, todas as aventuras. Curumim teve uma vida, realmente, uma vida de cinema. Existiu um boato que ele iria sair. Foi isso que me sintonizou no projeto. Eu falei assim, pô, Curumim vai sair. E de repente ele vai retomar a vida dele, de repente ele vai se arrepender. Não sabe-se quanto tempo ele vai passar no presídio. E eu falei assim, pô, interessante. Tem interesse, sim. Passaram-se quatro anos. Em 2012, Curumim aparece no Globo. A notícia de Curumim ser executado em um mês. E eu naquela, assim, nossa, que isso. Aquele projeto, Curumim. O livro não saía e eu meio que desapeguei. Toquei minha vida pra frente e fiquei com aquilo guardadinho ali. Mas quando apareceu a notícia dele, dele sendo executado em um mês. Eu falei assim, caramba, que terrível. Baixou aquela sensação péssima. Curumim nunca pegou em arma. Curumim nunca coagiu ninguém. Era um playboy que traficava. Quando veio essa notícia, né, dele sendo, que ele seria executado em um mês. Eu falei assim, pô, isso aí é um documentário. Isso aí não é uma ficção. E a gente se falou pelo telefone. Ele conseguiu um apelo. Ou o governo da Indonésia desistiu. Retrocedeu. A gente se falou e eu falei, Curumim, vamos fazer um documentário. Vai ser muito mais interessante. A gente já tem até o clímax. A sua anunciação da pena, da sua execução. E não acontecendo. Pra mim é ótimo isso aí, o clímax do meu documentário. Depois você vai sair. E as escolhas que ele vai fazer quando ele saísse, complementaria esse terceiro ato. Curumim topou fazer o documentário. E eu fiquei com essa coisa. Pô, vai ser incrível. Esse projeto é de longo prazo. Curumim vai sair. E vambora, vamos tocar a vida. Recebo um telefonema do Curumim falando assim, Prado, arrumei uma câmera aqui pequenininha e coloquei dentro do presídio. Aí eu disse, porra, Curumim, como assim? A primeira sensação que eu tive, eu realmente fiquei meio preocupado. Meio completamente preocupado. Porque a conta, se ele fosse pego, ia cair em cima de mim. Eu tô fazendo um projeto com o cara, não consegui autorização pra filmar. O cara bota uma câmera. Ele é preso com a câmera lá dentro. Vai pra solitária. Da solitária ele morre de fome ou de doença. O culpado é o documentarista. Aí eu falei pra ele, Curumim, joga fora, tira isso daí. A gente vai conseguir de uma outra forma. Eu não quero ter um problema ético, um problema de consciência. E vamos arrumar uma outra forma de te entrevistar. E aí ele falou assim, Prado, olha aqui. Aí ele me contou todo o esquema que acontecia dentro do presídio. Que o guarda que tinha colocado a câmera lá dentro, era amigo dele há 10 anos, que eles já se conheciam. O próprio guarda pegava a câmera emprestada. E ele foi tentando me convencer. Eu falei assim, Curumim, você faz o que você quiser, mas você vai registrar no filme que você é responsável pelo que você tá fazendo. Que eu não tenho a ver com isso. E ele queria muito fazer esse filme. Curumim queria muito deixar essa história. Que fosse na forma ficcional ou no documentário, ele queria contar as aventuras dele. Ele queria mostrar o sofrimento que ele tava passando lá, a solidão. Ele queria deixar essa história, queria deixar um legado. Porque ele não tinha certeza. Ele mesmo acreditava que ia sair. Mas ele tinha momentos que ele falou assim, Pô, e se o governo mudar de ideia? Provavelmente 80% do tempo dele ele achava que ia sair, não sabia quando. Já tava lá 12 anos no final. Mas ele tinha essa dúvida. Volto e me ele se questionava um pouco sobre... Pô, a fila tá andando, mas eu sou o 27, né? Existiam ainda 23 pessoas na frente dele. Se fosse respeitado a tal da fila da morte, né? E eu também segui filmando aqui com o mesmo espírito. Não, Curumim vai sair. Os amigos tão falando. As relações diplomáticas Brasil-Indonésia tão indo de vento em popa. E aí aconteceu inesperado, né? Eu e Curumim nos falamos intensamente ali nos últimas duas semanas de vida dele. Eu tentando convencê-lo que iria acontecer como das outras vezes. Porque o Curumim já havia passado por esse momento de anunciação da execução. Quatro vezes. Então ele tinha ainda, nessas duas semanas, ele tinha alguma esperança. Mas aí as notícias no jornal, ele acompanhava tudo instantaneamente. Porque eles tinham Wi-Fi, eles tinham tudo lá dentro do presídio. Então ele via as notícias. E as notícias não passavam, não paravam de acontecer. E foi bem traumático, bem triste. Ele começou a perder a cabeça no final. Mas eles pegam a pessoa que vai ser executada e colocam numa quarentena de 48 horas. As primeiras 24 horas ela fica sozinha, pensando na vida. E as últimas 24 horas eles podem realizar seus últimos desejos. Eu não sei qual foi o último desejo do Curumim desse momento fatídico. Mas em 2012, quando a gente resolveu fazer o documentário, Curumim, usando de ironia e da sua cabeça aventureira e louca, pediu um chivas e duas putas. Naquela época, eu estava até no jornal, eu olhei e falei assim, caramba, olha que realidade louca. E dessa vez, a gente acabou não sabendo. Mas o Curumim era um cara muito adorado no presídio. Eu fiquei sabendo depois, por outras pessoas que se comunicavam com os telefones ilegais do presídio, que os guardas todos choraram, pegaram a raquete do Curumim e colocaram na sala do comandante, que todo mundo ficou super deprimido, que o Curumim não aceitou a hora nenhuma, que a vez dele tinha chegado, que tinham furado a fila, que ele seria executado. Deve ter sido muito duro para o Curumim. Eu fiz esse projeto muito na surdina. Não me interessava falar que eu estava fazendo um documentário, que existia uma câmera escondida lá dentro. Não tinha interesse. Primeiro que eu podia colocar ele em risco. Então eu fiquei quieto, eu fiquei na minha, não sei, na imprensa. E toda vez que eu recebi os cartões de memória que o Curumim mandaram, eu falava, Curumim, já tem material suficiente, joga fora, não corre em risco, chega. Não, não, eu quero, senão não vai ter filme. Vou fazer, vou fazer e sigo fazendo. Ao longo desses três anos, o Curumim começou a se mostrar cada vez mais arrependido do que tinha feito, querendo pegar esse projeto, esse filme, trabalhar com jovens para a galera não fazer a burrice que ele fez. Ele me convenceu totalmente disso, que ele estava arrependido, que ele queria começar de novo, voltar a voar, abrir um restaurante. Ele tinha planos, né, para abandonar os 40 e poucos anos de maluquice que ele fez na vida dele. Ele estava cansado, né. Às vezes a gente até se perguntou na ilha, será que o Curumim queria ser, ele se deixou ser preso, porque ele não aguentava mais aquela loucura. Várias vezes a gente, Curumim, acho que no filme, quando eu sentei com o Alex Lima, o montador, ele falou assim, vamos embora montar. E aí eu falei assim, ó, tem uma premissa só que eu vou te colocar, que a gente não muda. Os cartões que eu recebi do Curumim, que fazem a cronologia da morte dele, até a morte dele, eu quero respeitar. Então a gente não vai mesclar as camisas, porque cada vez que ele se filmava, ele estava vestido de uma forma. Então a gente vai fazer essa cronologia. Tudo sai do presídio para fora. A biografia vai ser uma coisa mais superficial. Então vamos tentar achar os cutaways, as saídas, para contar um pouco desse garoto, da orfandade dele, da forma que ele foi criado, com essa distância dos pais. E depois ele passando pela geração dos anos, final dos anos 70 para os 80, depois dos anos 90, a gente foi pincelando superficialmente esses momentos de biográficos, até que as coisas se encontram lá na frente. A biografia dele, de dentro do presídio, com a história da vida dele. Eu acho muito difícil, pela minha experiência de documentarista, você escrever um roteiro a priori. Se você não estabelece premissas, você pode ficar muito perdido na ilha. Assim eu fiz também com o Stamira. Foi a mesma coisa. Nós vamos cortar por dias. O que foi falado nesse dia, não vou misturar, não vou fazer tratados de assuntos. Não me interessava em assuntos. Vamos fazer a cronologia. Eu acho que é mais interessante. É mais para respeitar esse final trágico que acabou acontecendo. Se a gente for levar em consideração as críticas do Facebook, ali vivem os haters, pessoas com as opiniões mais superficiais, mais imparciais, donas da verdade. Então, eu leio essas críticas, essas opiniões, de uma forma que não me atinge. E até entendo, dentro do preconceito delas, elas acham que qualquer traficante não é mais ser humano, é só traficante. Tanto que a gente vê aquele traficante despencando do morro, caindo ali, e aquilo não atinge mais ninguém. Aquilo não caiu o ser humano. É um pedaço de carne chamado traficante. E as pessoas são indivíduos, não sabem por que aquele cara traficou. Um 7-4 você chega no limite de entender o que aconteceu na vida do Sandro. E você até cria uma empatia. Você pode não admirar, não concordar, mas você cria uma empatia com o ser humano. Tenta entender por onde ele passou para entender onde ele chegou. E eu não me atingi com esse não, o Marcos está fazendo um filme para vangloriar um herói traficante. Eu só botava assim, você assiste o filme e depois me diz o que você achou.